Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, tem nos concedido mais esta oportunidade para estarmos aqui, passando para você, querido aluno, professor, subentendente, todos aqueles que amam estudar a Palavra de Deus, mais alguns comentários. Eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus, Ministério Missão, em Parauapebras, no Pará. E nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos para edificação do povo de Deus. Portanto, já convido a você que não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, deixe também seus comentários, ajude-nos a alcançar mais vidas através do ensino da Palavra do Senhor. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 9 da classe de juvenis, onde tem como tema a Igreja em Missões Urbanas. O texto principal desta lição está em Marcos, capítulo 16, versículo 15, que vai dizer Pelo tema da lição e pelo texto bíblico, nós já entendemos que a Igreja não deve se limitar em fazer missões apenas no seu bairro, apenas na sua cidade, apenas no seu estado, apenas no seu país e, se for possível, fora do país. A Igreja de Jesus tem esta comissão, esta liberdade vinda da parte do Senhor para que ela possa, então, aplicar a maneira de evangelizar, de fazer missões também fora da sua localidade, fora da sua região. Por quê? Porque isto é o mandato do Senhor também, fazer missões em zonas urbanas, em áreas urbanas que nós não conhecemos. Agora, como é que nós devemos agir de maneira, em fazer estes trabalhos com eficiência nos dias atuais, no tempo da pós-modernidade? Como nós podemos fazer missões em áreas, em outras áreas urbanas, de maneira eficiente nos dias atuais? É isto que nós veremos aqui um pouco mais nesta lição. O sintetizando nessa lição vai dizer o seguinte, fazer missões urbanas torna-se um desafio cada vez maior. Há poucas décadas, os crentes iam às ruas, distribuíam folhetos, faziam cultos ao ar livre, sem grande dificuldade. Porém, contudo, nos dias atuais, nos dias de hoje, é um pouco mais difícil, as pessoas estão mais reservadas dentro dos seus lares. Por quê? Por causa da violência que tem aumentado nas grandes capitais, nos grandes centros urbanos. A cidade que outrora era pequena, tinha poucas pessoas, todo mundo conhecia todo mundo, a família de todo mundo, ela começa a crescer, então, em se tornar uma grande metrópole, uma cidade que tem, por exemplo, vários milhares de habitantes e dentre destes habitantes, muitos são desconhecidos e, consequentemente, também, a violência passa a crescer. E as pessoas, então, começam a aplicar e colocar mais segurança nos seus lares, colocar cerca elétrica, colocar câmera de segurança, aumentar os seus muros, proteger o seu portão com chave eletrônica e outras coisas. Não é mais possível evangelizar com liberdade nos tempos atuais como nos tempos antigos. Nos tempos antigos, todo mundo conhecia todo mundo e evangelizava com folheto, conversava, tomava um cafezinho na casa de uma pessoa desconhecida. Mas hoje, isto não é possível, mas temos que aplicar estratégias nos dias atuais para que nós possamos, então, evangelizar, fazer missões de maneira eficiente, aplicando nos dias que nós estamos vivendo. A leitura bíblica em classe dessa lição está em Atos, capítulo 16, do versículo 9 ao 15 e também o versículo 40. É importante, meus queridos professores, alunos, todos aqueles que curtem e amam a EBD, fazer essa leitura da classe de juvenis com seus alunos, porque nós vemos sempre, nas classes de adultos, na classe geral, é feita a leitura apenas da classe de adultos para toda a igreja e, às vezes, deixa a desejar a leitura bíblica da classe de alunos. É importante porque os pontos e os subtópicos estarão linkados com a leitura bíblica em classe. A introdução vai dizer o seguinte dessa lição. Viver em comunidade é uma realidade desde os primórdios da humanidade. Na Bíblia, por exemplo, a primeira menção de uma cidade encontra-se ainda em Gênesis, capítulo 4, versículo 17, quando o filho de Caim, Enoque, nasce. E Enoque, então, ele fala que edificaria uma cidade com o nome do seu filho, que é Enoque. A primeira cidade que surgiu, que é mencionada nas Sagradas Escrituras, é a cidade de Enoque e essa cidade, então, começa a crescer e o povo já entende, a partir já deste tempo, desde os primórdios da humanidade, que é necessário viver em sociedade. O ser humano foi criado por Deus para viver em sociedade. Quando Deus criou Adão e Eva, ele disse para Adão, para que Adão pudesse, então, se multiplicar sobre a terra, cultivar a terra e se multiplicar sobre a terra. Ou seja, já nos planos de Deus, o ser humano, ele precisa viver em sociedade, precisa viver em comunhão com as outras pessoas, para que ele possa, então, ser humano, agir como humano, mostrar as boas obras, mostrar a sua humanidade, aquilo que é bom para as outras pessoas. E neste momento aqui, meus queridos irmãos, nós vemos aqui a primeira cidade ser notificada, na introdução da nossa lição, e nós entendemos que, neste tempo, a sociedade já foi instituída, já está instituída por Deus, e por nós fazer parte dessa sociedade, é necessário, então, fazer missões dentro da sociedade, dentro desta sociedade. O primeiro ponto da nossa lição vai dizer o seguinte, Paulo, a evangelização nos grandes centros. O apóstolo Paulo foi um dos maiores ícones da história do cristianismo. Embora não tenha estado entre os doze apóstolos de Jesus, ao se converter, dedicou-se à evangelização, especialmente aos gentios. Gentios, para os irmãos que não conhecem, são todas as pessoas que não são judeus, no caso, nós, brasileiros, americanos, pessoas italianas, chineses, japoneses, todas essas nações são consideradas, na Bíblia, como gentios. Pessoas que não têm uma origem, não têm um tipo, não têm uma etnia, podemos dizer assim, judaica. E o apóstolo Paulo, ele foi chamado por Deus no caminho de Damasco, ao encontrar-se com o Senhor Jesus, para poder fazer missões para nós, para os gentios. Hoje nós só conhecemos o evangelho do nosso Senhor Jesus, por causa que Deus usou este instrumento valioso, que foi o apóstolo Paulo. O primeiro subtópico vai dizer sobre a estratégia que Paulo usou para poder fazer missões em outros centros urbanos. Uma importante estratégia usada pelo apóstolo Paulo na evangelização foi ir aonde o povo estava, ou seja, ele não ficou acomodado, podemos dizer assim, acomodado no lugar onde ele estava. Ele fugiu, ele viajou de navio, ele viajou da maneira em que se viajava naquela época para centros urbanos. Exemplo disso, ele foi para o Mar Mediterrâneo e lá ele visitou Éfeso e Corinto, que eram dois grandes centros urbanos, que eram localizados entre cidades portuárias. Essas cidades eram cidades portuárias e que tinham um fluxo de pessoas muito grande, pessoas que vinham de fora e pessoas que viajavam para fora. A estratégia dele foi focar nos grandes centros urbanos para que o evangelho pudesse se espalhar e se expandir com maior facilidade e rapidez. Não que o apóstolo Paulo desprezava as menores comunidades, não, mas a estratégia inicial que o apóstolo Paulo usou foi ir para a cidade, foi ir nas cidades onde tinha o maior fluxo de pessoas, onde tinha pessoas que chegavam, portos marítimos, que tinham ali grandes avenidas, grandes ruas, que tinha um fluxo de gente muito maior para que a palavra de Deus, o evangelho do nosso Senhor Jesus pudesse ser conhecido com mais facilidade. Outro exemplo também, ele visitou Filipos, escrevendo a carta aos filipenses, ele dá toda a instrução da igreja em Filipos, porque lá também ficaria, lá também era uma grande latinha, melhor dizendo, uma grande colônia romana e grandes e importantes vias terrestres que transportavam mercadorias para fora e também chegavam mercadorias de fora. Diante disso, diante dessa estratégia do apóstolo Paulo, a gente entende já neste primeiro subtópico que a igreja não tem que ficar quieta, ela precisa enviar missionários para fora, precisa desenvolver homens de Deus para que esses homens de Deus possam ser enviados para também anunciar o reino de Deus fora da nossa cidade, fora do nosso país, se for possível, se a igreja tiver condições para mandar e se possível também viajar o mundo todo anunciando a palavra do Senhor Jesus. Segundo subtópico, Paulo venceu as diferenças. Paulo soube se desvencilhar do preconceito judaico com os gentios e os povos distintos. Paulo, ele era judeu, que tinha uma permissão, uma nacionalidade permitida que era uma carta escrita que deixava ele também ter a nacionalidade romana e por causa disso ele não desistiu. Ele era judeu, ele era judeu, e ele não desistiu por causa que ele era judeu. Ele soube então conversar com as pessoas, ele se fez judeu para os judeus, ele se fez gentios também para os gentios, é o que ele diz, ele se fez fraco para os fracos, ele se fez forte no momento que ele deveria ser forte, tudo isso para ganhar as pessoas para Cristo, para ganhar as pessoas para Cristo. Ele não era mais apenas um religioso, seguidor de regras e ritos, como muitos crentes nominais hoje. Hoje em dia, meus queridos, existem crentes que são muito legalistas, crentes que são aplicantes, aplicam com muita rigidez as doutrinas que nascem e que estão presentes nos dias atuais, doutrinas estas que muitas das vezes precisam ser ensinadas, mas com amor, com carinho, com cuidado, pedindo a Deus que o Espírito Santo ensine cada um. Por quê? Porque Paulo soube se comportar e agir da maneira correta, porque um legalista, ele acha, um legalista que vem de legal, ele acha, um religioso legalista, ele acha que a salvação é pela lei, a salvação é mérito humano de acordo com a sua obediência à palavra de Deus. E nós vemos em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, que a salvação é unicamente e exclusivamente pela graça, pela graça, mediante a fé que existe em cada um de nós. após nós recebermos essa salvação pela graça, o Espírito Santo vai nos conduzindo, vai nos capacitando, vai nos direcionando, vai nos mostrando o que fazer para estar de acordo com a vontade de Deus, segundo a sua palavra. Segundo a sua palavra. O segundo parágrafo deste segundo ponto vai dizer o seguinte, antes do encontro com Cristo, Saulo era fariseu, membro do mais legalista de todas as seitas judaitas que havia em Jerusalém. Os fariseus, eles eram hipócritas, o próprio Senhor Jesus falou isso, porque eles pregavam uma coisa e não viviam aquilo que pregavam. Eles colocavam um fardo grande nas costas das pessoas, aplicando a lei severamente da época, a lei que Moisés instituiu na época, para que o povo pudesse aplicar com toda a severidade, sem erros, sem falhas, mas eles mesmo não aplicavam, eles mesmo não praticavam. Por isso que Jesus falou que eles eram hipócritas. E Paulo, ele conhecia a lei, porque ele era um fariseu, ele conhecia todos os 613 preceitos da lei, e ele procurava fazer com que as pessoas cumprissem com todo o zelo. Mas o encontro que ele teve com Jesus, o encontro que ele teve com o Senhor, mudou a sua vida completamente. E ele começou então a aplicar essa força de vontade, não mais para cumprimento da lei, mas para que as pessoas aceitassem a Jesus Cristo como seu Salvador. Subtópico número 3 deste primeiro ponto vai dizer, exemplo para nós comissionados. Segundo parágrafo, Paulo sabia respeitar e usar a cultura alílha a favor da anunciação do Evangelho. Certa vez, ao pregar aos gregos sobre o Deus desconhecido, usou a citação de um filósofo chamado Cleantes, antes que vivera entre os anos de 301 e 232 antes de Cristo. Olha só a estratégia do apóstolo Paulo aqui neste momento. Os gregos conheciam um Deus desconhecido, um Deus que não tinha rosto, um Deus que não tinha corpo, um Deus em que eles não sabiam quem era, mas o apóstolo Paulo conhecendo a popularidade deste Deus, e conhecendo também a popularidade deste filósofo, ele então utiliza os meios atuais para poder anunciar um Deus verdadeiro, para poder anunciar o Deus criador dos céus e da terra. E esta estratégia, meus queridos irmãos, aqui trazendo para nós, aplicando para nós nos dias atuais, nós podemos também usar para poder anunciar e pregar o Evangelho a toda criatura. Por exemplo, se a gente for pregar para um muçulmano, a gente vai dizer para ele que Alá, eu sei que não é fácil, mas a gente vai dizer para ele, no momento oportuno, que Alá é o Deus criador dos céus e da terra, e que a Bíblia revela quem é este Deus, a Palavra de Deus revela quem é este Deus. Se a gente for pregar para alguém que acredita que é budista, que acredita em Buda, a religião que os irmãos com certeza já devem ter ouvido, a gente tem que falar com cuidado, com amor no momento oportuno, e mostrar que Deus, o Deus que é o Deus verdadeiro, está revelado nas Sagradas Escrituras, com muito cuidado e muito amor para não criar conflito. Segundo ponto da nossa lição, a evangelização das grandes cidades de hoje. Primeiro subtópico, o desafio na pós-modernidade. A nossa missão se torna mais desafiadora por vivermos em uma sociedade pós-moderna, caracterizada por seu antropocetrismo, relativismo, materialismo, secularismo e permissividade. Antropocetrismo é as pessoas que alimentam o seu ego, tem o ser humano no centro de tudo, aquelas pessoas que acham que todo mundo, que tudo que está à nossa volta, circula em prol do homem, em prol do ser humano. Essas pessoas têm a mania e acreditam que o homem está no centro de todas as coisas. Relativismo, a pessoa que acredita que não existe uma verdade absoluta. Aquelas pessoas que acreditam que existem, cada uma tem a sua verdade. Mas, pelas palavras de Deus, nós vemos que a verdade que liberta, conforme João 8, 32, ela está na Bíblia, que é o nosso Senhor Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus vai dizer em João capítulo 14, versículo 6, que ele é o caminho, ele é o quê? A verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Para nós, cristãos evangélicos, cristãos que acreditam nos milagres e no poder de Deus, e que sabem que ele enviou Jesus para nos salvar, nós sabemos que a única verdade absoluta é a pessoa de Jesus Cristo, e ele veio para nos libertar, e nos salvar, e nos levar para o céu, morar com ele por toda a eternidade. O materialismo, a qual cita aqui também, sobre os desafios da pós-modernidade, são as pessoas que confiam muito naquilo que têm, confiam muito nos seus poderes aquisitivos, confiam muito nos seus governantes, pessoas que confiam muito naquilo que têm, na sua casa, na sua empresa, nas suas posses, pessoas que são extremamente materialistas, que estão sempre, 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 mais do que nunca ligados nas coisas desta terra. O secularismo é o tempo que nós estamos vivendo. Este século, nós estamos no século XXI, em 2021, e mudou muita coisa, os tempos atrás, para os dias atuais. Mudou muita coisa. Por exemplo, a tecnologia, a ciência se multiplicou de uma maneira exorbitante, de uma maneira abundante. A ciência tem se multiplicado de uma maneira grandiosa, ao ponto de nós termos hoje a internet, que revolucionou o mundo. E a permissividade é tudo que as pessoas acham que é permitido. A gente pode fazer tudo neste mundo, e na verdade não pode. A palavra de Deus nos dá regras, leis, mandamentos do Senhor, para que o cristão possa cumprir. E estes são alguns desafios na pós-modernidade que nós precisamos enfrentar para anunciar e avançar em missões urbanas. O segundo parágrafo deste primeiro subtópico, deste segundo ponto, vai dizer, reflitamos sobre o exemplo de Jesus ao convocar seus discípulos para obedecer a grande comissão. Jesus explicava que a mensagem deveria alcançar a todos, conforme Marcos 16, 15, que é aí de anunciar o evangelho a toda criatura, e Atos capítulo 1, versículo 8, onde o Senhor Jesus diz para os discípulos pregar o evangelho em São Maria e até os confins da terra. Não tem limite. O evangelho realmente não tem limite. Tem alcançado todo mundo. Jesus veio buscar e salvar aqueles que se havia perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. Jesus veio salvar não aqueles que já são salvos e santos pela sua maneira de pensar, porque não existe. Romanos 3, 23, vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, Jesus veio salvar a todos. Todos nós precisamos de um salvador. Todos nós somos pecadores e precisamos aceitar ao único salvador da humanidade que veio para nos salvar, que é a pessoa de Jesus Cristo. Jesus, o homem perfeito, não cometeu falhas, não cometeu pecados, veio em nossa forma para nos resgatar do pecado, para nos redimir do pecado. E nós termos ainda, agora nesta vida já, a possibilidade de ter paz com Deus através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Continuando aqui, o segundo subtópico, métodos e práticas. Evidentemente que, com mudanças de gerações e cultura, também precisamos mudar nossas estratégias. Num cenário altamente complexo e dominado por características nocivas da pós-modernidade, quais os métodos e práticas que podem contribuir para a pregação do Evangelho eficaz? Você já pensou nisso? É isso que nós vamos ver agora no nosso... Melhor, nós vamos ver aqui no terceiro subtópico, a aproximação da igreja e a comunidade. Esta é uma das estratégias que a igreja precisa ter para poder alcançar a comunidade cristã. A maioria das igrejas fica aberta ao público apenas três dias da semana durante seus cultos. Isto significa que das 168 horas semanais, apenas seis, em média, são usadas para receber a sociedade. Muito pouco, porque somente nos momentos de reuniões em que a igreja está aberta é que a igreja pode receber uma pessoa de fora para poder a igreja atender esta pessoa com as suas necessidades espirituais, orando por ela e falando de Jesus para estas pessoas. Por isto que é importante também a igreja se mobilizar em missões também individualmente, nas suas casas, visitando, fazendo, anunciando o evangelho, tendo estratégias para que as pessoas possam conhecer ainda mais a Jesus Cristo. É necessário urgentemente que assumamos o nosso papel como sal e luz conforme Mateus 5, 13 e 16. Terceiro ponto, nós vamos ver aqui as estratégias atuais, o que nós devemos fazer. Aqui nós tivemos toda uma conversa aqui com relação às missões e o que nós deveremos aplicar e como agimos nos tempos, e como a igreja agiu nos tempos passados. Agora, nesta oportunidade, neste terceiro ponto, nós vamos ver aqui as estratégias atuais. Primeiro, enviando mensagens bíblicas, exatamente. Envie mensagem bíblica, meus queridos alunos, professores, palavras de esperança, textos bíblicos, vídeos de louvores, vídeos de pregações, hoje em dia, pelo WhatsApp, por mensagem, por e-mail. Envie também, se for possível, compartilhando via Facebook, anunciando as coisas, as grandezas de Deus, esta é uma das estratégias atuais que nós precisamos utilizar, porque é uma estratégia poderosa para anunciar Jesus Cristo a todo o povo. Segundo, subtópico, compartilhando também música cristã. A música, a melodia, a letra da música também é uma forma de anunciar a Cristo para as pessoas. Existem muitas músicas sacras que falam de Jesus Cristo, que falam versículos bíblicos, que falam sobre o que Jesus Cristo fez aqui na Terra, que anunciou as grandezas de Deus, porém, cantada. E essas músicas precisam ser compartilhadas também, e podemos compartilhar da mesma maneira. Podemos compartilhar pelo WhatsApp, por mensagem, podemos compartilhar via e-mail, podemos, se for possível, também, o irmão quiser fazer, criar um canal no YouTube e colocar somente músicas sacras, músicas cristãs, porque hoje, segundo as pesquisas, os jovens dos dias atuais ouvem muitas músicas na plataforma do YouTube. E o YouTube tem sido um canal de bênção para as pessoas que anunciam o Evangelho do Senhor através desta plataforma. Terceiro subtópico, sites e grupos específicos. você pode também nos dias atuais criar um grupo específico, criar uma linha de transmissão pelo WhatsApp para poder ficar mandando mensagens bíblicas, imagens que falem de Deus para as pessoas no PV. E essas pessoas podem dizer se querem continuar recebendo ou não. Você pode criar grupos também pelo Facebook, grupos que tenham um objetivo único e exclusivo de falar de Jesus ou de colocar músicas cristãs ou de colocar pregações ou de colocar versículos bíblicos. São outras estratégias também que nós podemos usar como blog no Facebook. Pode atrair muita gente. Não use isso para sua glória. Não, não use isso para você se gloriar, mas que o nome do Senhor Jesus possa ser glorificado. Quatro subtópicos e o último outros meios são formas criativas também de evangelizar. Por exemplo, nos sinais, evangelizar com placas dizendo Jesus te ama. Nos semáforos, quando os carros param, as pessoas vão lá para a faixa de pedestre e com aquelas placas falando de Jesus, falando das grandezas. Então, com um versículo bíblico bem grande. Esta é uma das estratégias também. Hoje em dia também usamos folhetos, batemos nas portas. podem continuar com esta estratégia, porém, muitas pessoas têm receio de receber, mas a gente pode também colocar embaixo da porta. Outro dia eu fiz uma evangelização em outra cidade, eu contratei uma banda, uma bateria, uma banda para poder tocar com saxofone na rua e a gente começou a andar na rua. As pessoas foram saindo com curiosidade, foram vendo o que estava acontecendo e a gente teve a oportunidade de falar para essas pessoas de Jesus. Peças de atrás também são muito boas para evangelização em locais públicos, em praças públicas que atraiam pessoas também para ouvir aquilo que está sendo dito. Ficar também em filas, às vezes você monta uma barraca de atendimento em lugares onde as pessoas estão ali para poder fazer alguma coisa, por exemplo, em porta de banco, desde que o banco autorize, para você falar também das grandezas de Jesus. A comunidade cristã pode também montar barracas na cidade e contratar, chamar médicos, psicólogos, dentistas, cabeleireiros para fazer um serviço social, demonstrar bondade e cuidado com a sociedade e com certeza isso atrairá as pessoas para a igreja para ouvirem a palavra do Senhor e consequentemente se for da vontade de Deus que acredito que é que todos venham se salvar, aceitarem a Jesus e continuar a sua vida agora transformado pelo poder da palavra de Deus. Tá bom meus queridos irmãos? Algumas dicas, alguns comentários neste momento aqui para que nós possamos aprender ainda mais a fazer missões no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país e também se for possível se for da vontade de Deus também fora do país. Tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima aula se o Cristo nosso Senhor Jesus nos permitir.